O trabalho duro, ganha do talento, sempre que o talento tá... Caralho, tô foda! Tô malinho, cara! É isso, é isso, é isso. Ele tá lá, então assim, mano, ele tá lá porque você não fez seu trampo, cara! O problema é você, mano. É você o problema, cara. Admite que passa a hashtag Somos Todos Otários, cara. Eu sou o maior otário que já pisou na face da... Cara, eu já fiz tanto papel de trouxa. Tweeta, tweeta, me marca e fala pá! Somos Todos Otários. Porque você não é homem de fazer seu trampo, então deixa pro pai que alguém tem que fazer, caralho! E esse alguém chegou. Porra, cara! Caralho, dá pra sentir ele que tinha bater na minha cara. Ah, então toma!